Passam seus tempos Mudam-se as estações O sol nasce e se põe Mas você o mesmo foi Todos os dias Os dias que eu te amei Os dias que eu te ignorei Até nos que eu me ribelei E mesmo que o tempo passe E mesmo que os homens morram O seu amor nunca muda O seu amor nunca muda Não importa as estações Não importa o tempo que vem O seu amor sempre é o mesmo O seu amor nunca muda Não importa as estações Não importa o tempo que vem O seu amor sempre é o mesmo O seu amor nunca muda Nunca muda Tudo me assustou E todos os traumas que passei E os medos que enfrentei O seu amor sempre é o mesmo O seu amor aqui cheguei Não importa o tempo que vem O seu amor sempre é o mesmo O seu amor nunca muda 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 Com tudo que tu és Eu quero te amar Com tudo que eu sou E vem, 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 vem Com tudo que tu és Eu quero te amar Com tudo que eu sou E vem, 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 vem Com tudo que tu és Eu quero te amar Com tudo que eu sou E o seu amor é maior que o medo O seu amor é maior que as fraquezas O seu amor é maior que o pecado O seu amor é indesplicável O seu amor é maior que o corpo dentro O seu amor é maior que as fraquezas O seu amor é maior que o pecado O seu amor é indesplicável E vem, 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 vem Com tudo que tu és Eu quero te amar Com tudo que eu sou Vem, 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 vem Com tudo que tu és Eu quero te amar Eu quero te amar Com tudo que eu sou O seu amor O seu amor é maior que o medo O seu amor é maior que as fraquezas O seu amor é maior que o pecado O seu amor é indesplicável O seu amor é maior que as fraquezas O seu amor é maior que as fraquezas O seu amor é maior que o pecado O seu amor é indesplicável O seu amor é indesplicável O seu amor é indesplicável O seu amor é maior que o medo O Seu amor é maior que as fraquezas O Seu amor é maior que o pecado O Seu amor, Ele é despecado O Seu amor, Ele é maior que o medo O medo da morte, o medo dos outros O Seu amor, Ele é maior que as fraquezas Que as correntes, que as prisões O Seu amor, Ele é maior que o pecado E não há sujeira que você não possa limpar O Seu amor, Ele é maior que todas as coisas Que nós conhecemos, que nós conhecemos Como explicar o Seu amor Como explicar o Seu amor Como explicar o Seu amor Tão grande, tão grande Tão grande é o Seu amor Tão grande é o Seu amor E agora eu posso ver Mas o que mudou O que aconteceu No meio disso tudo Você estava lá No meio disso tudo Seu amor estava lá O que mudou foi Que eu encontrei Que eu encontrei o Seu amor 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 E quando Ele vem Tudo muda Tudo muda Quando Ele vem O Seu amor O Seu amor